De 7 a 10 de julho, a cidade de Tomar volta ao século XII com a 4ª edição da Festa Templária. O ambiente festivo já se faz sentido na cidade na Bantina e a Aertes foi questionar os cidadãos sobre as suas experiências em edições anteriores. Os tomarenses consideram a festa uma grande contribuição para o aumento do turismo. Relativamente aos comerciantes, estes apontam que apesar do turismo que enche as ruas da cidade, os seus negócios não sofrem grandes alterações, sendo que se verificam na hotelaria e na restauração as maiores diferenças. As opiniões sobre a alteração da data, mudando-se do mês de maio para o mês de julho, estão divididas. Gosto da festa dos templários, gosto porque passam aqui os cavalos, eu não participo, mas pronto, acompanho, vendo. As pessoas vêm para ver, não vêm para comprar, só se for na restauração. Muito bom, acho que traz muita gente aqui a tomar e é muito bom, muito bom. E como a cidade de Tomar está assim um bocadito feito numa aldeia, e é pena porque a cidade é muito bonita. E assim com estes inventos acho que é maravilhoso. Acho que a festa é uma mais-valia para a cidade, que atrai muita gente, não digo de turismo fora do país, mas a nível do país sim. Acho que é bom, pronto, tudo que seja para divulgar a cidade, tudo isso é bom. Não, a festa é boa e tem muito mais a ver connosco do que com outros sítios onde fazem a festa, não é? Porque temos tudo a ver com os templários mesmo. O que lhe digo, tudo que seja cultural é tudo bem-vindo, porque esta cidade é uma cidade que está muito morta, e nós queríamos era coisas que, pronto, que alegrasse o povo, que anda tudo triste. Primeiro porque não há dinheiro, segundo porque, pronto, as pessoas coitadas, não é? Gosto da festa, a festa é boa, é interessante, gosto da temática também da festa e para o turismo é muito bom. Em termos de negócio aqui a nós não nos afeta assim muito, mas restaurantes, cafés, isso é bastante bom. Acho bem, ao menos se param as duas festas, uma da outra. A data é secundária, não tenho opinião fixa sobre isso, mas quando é, portanto, a festa dos tabuleiros, acho que convém mudar para não estar sempre as coisas umas em cima das outras, não é? Acho que é bom, o tempo é mais seco nesta altura, há menos probabilidade de chuva e há muita gente de férias que aproveita melhor a festa. Por mim, sendo nem tinha reparado, pronto, é bem diferente. Em relação às datas da festa, acho que foi mau alterarem, porque não se pode estar todos os anos a mudar a data, não é? Porque uma vez em maio, outra em julho, outra em agosto, isso de qualquer dia não há tempo certo, não é? Portanto, têm que manter. E podiam alterar alguma coisa, porque vai trazer algum turismo à cidade. E se está sempre as datas a alterar, as pessoas começam a não aparecer, porque nunca sabem que semana é que é, não é? Eu acho que, uma vez que estamos a festa dos tabuleiros, 4 em 4 anos, se não estou em erro, acho que a data, a alteração da data foi um erro. Na minha, podeste ter de ver as coisas, não é? Porque quando se altera para uma altura da festa dos tabuleiros, uma coisa choca com a outra. Eu acho que há que manter a data antiga. Sim, a alteração da data não me faz diferença. Compreendo que o ano passado tivesse que ser mudada por causa da festa dos tabuleiros, mas acho que não faz assim muita diferença. Compreendo que o ano passado tivesse que ser mudada por causa da festa dos tabuleiros,